Olá pessoal, é aqui e fala o Fulmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e talvez uma nova série de um jogo chamado The Forest é um jogo que eu tinha trazido há dois anos atrás, mas que não tinha um final e agora supostamente já tem, eu não me faço ideia, eu fico com algum receio de começar estas novas séries é por isso que eu coloquei na quarta, que é um dia em que eu acho que muitos não estão aqui no canal portanto, deixem a vossa opinião pessoal, eu não tenho a certeza se vou fazer mais e é neste momento que eu preciso de toda a vossa força, deixem um super gostei eu não sei, você está a chegar hoje, mil gostei em uma hora, eu não faço ideia é algo diferente do normal, suponho eu, e cá está pessoal, nós estamos aqui faz-me lembrar, de alguma forma, se trend de dip, nós começamos no avião e nós temos aqui esta pessoa ao nosso lado, olhe para isto Hey, porquê que estás a dormir? Larga o meu braço! Ok, é o nosso filho, nós não precisamos estar com medo dele ainda não é um monstro, ainda... para o Timmy, eles chamam-se Timmy pessoal, Timmy! Timmy! Acorda! Ok, coloca, coloca os cintos, ok, nós temos os cintos, eu não consigo olhar eu não consigo ver nada lá fora, ok, nós tínhamos o... está exato... Está bem? Ahm... Timmy, agarra-te a mim! Timmy! Eu... O que é isto? Olá? Senhor... Vermelho? Ele está tipo a tomar banho do meu sangue, só para tipo... não ter raiva, ok... Ele vai fugir com o nosso... filho, eu não sei se ele é o nosso filho, mas vamos supor que é o nosso filho chamado Timmy e ninguém me rouba um filho, se eu tivesse... Se eu tivesse um, ninguém me roubava um filho... Ok, nós acordamos tipo aqui no meio do nada, nesta selva! Ótimo! Temos sangue por todo lado, pessoal! E nós começamos desta forma... E está aqui uma... é a pessoa morta... Nós podemos tipo cortar as pessoas, se eu bem me lembro... Nós podemos tipo... se eu acertasse, eu não tenho pontaria nenhuma... Não, se calhar esta não dá... Ou então sou eu que tenho uma pontaria enorme... Ok, temos comida aqui... Nós temos a nossa barra de fome, sede e... E stamina, se ponho eu, ali do lado direito... Temos que tentar manter aquilo... Numa boa área, numa boa fase... Ok, temos aqui alguns itens, vamos comer mais... Já não temos fome! Ótimo! Alguém deixou a revista da casa de banho, no banheiro! Entrou um morcego na... Ok! O que é isto, jogo? What the hell? Acabou de acabar... Entrou um morcego? Eu acho que era um morcego... Para ali! E agora estamos... Ah! Tem aqui vários objetos que foram dropados pelo... Lá está! Pelo avião! Este avião está com mau... Está com mau aspecto! Se nós colocarmos... Um bocado de fita cola, se calhar... Nós podemos abrir isto! Ótimo! E eu não sei... Era aqui... Ok, aqui no nosso inventário nós podemos ver que temos aqui alguns itens que podem ser... Importantes! Por exemplo, temos bebidas alcoólicas! Se eu tivesse aqui eu certamente que ia precisar... Ok! Vamos... Continuar a abrir! Rosinha! Eu não sei o que é que estou... Estou a apanhar duas coisas de roupa? Ótimo! Vamos tentar apanhar o máximo possível pessoal! Porque vocês sabem que isto à noite é capaz de ficar frio! Será que eu devo abrir tudo? Ou será que eu não devo abrir tudo? Eu não... Ah! Obrigado pela bola! Eu acho que não vamos precisar disso por agora! Está aqui a cadeira! É a cadeira onde estava o Timmy! Eu acho! Pois é! Onde é que ele está agora? Nós temos que ir atrás dele! Eu acho que é o nosso objetivo tecnicamente na série é salvar... O Timmy! O nosso filho! Eu apanhei basicamente tudo pessoal! Portanto vamos continuar a explorar por aí! Temos aqui uma pedra! Ótimo! Temos aqui outra... Mala? Não! Agora é parte em que nós exploramos e fazemos coisas! Está aqui outras... Elas foram espalhadas por todo lado! Ótimo! Eu estava mesmo a precisar de uma... De um pedaço... What? Vocês estão a ver o mesmo que eu, certo? É um sapo! É só um sapo pessoal! Não se preocupem! Eu sou meio cego pessoal! Portanto se eu não vir alguma coisa... Eu peço imenso perdão! Sou o rei do mundo! Não sou nada! Eu acabei de... Despinhar-me do avião! Não sou nada rei do... Vamos tentar descer! Vamos tentar ir até... Lá abaixo se punho meu! Por que não? Tecnicamente existe um final interessante! Eu não faço ideia o que é que é! Eu tentei não me spoilar ao máximo! Tentei não... Não descobri o que é que eu tenho que fazer! Mas eu diria... Vamos ter que salvar o Timmy! Portanto... É isso que nós vamos... É esse o nosso objetivo! Na série! Salvar... O raio do miúdo! Que é o nosso filho! Nós não devemos... Tratá-lo dessa forma! Podemos descer aqui! Talvez! Será? Ou será que eu morro? Eu não sei como é que isto funciona! Isto é tipo Minecraft! Aaaaaah! Estou brincando! Ok! Estamos bem! O que é que eu faço agora pessoal? Essa é a parte curiosa! Temos aqui um livro de sobrevivência! Que nos pode certamente ajudar! Começa aqui! Lá está! Podemos fazer pessoal um hunting shelter! Que é um abrigo de caça! E para isso nós precisamos de sete madeiras! Seis pedras! E sete... Aosinhos! Já! Basicamente! Nós temos um, dois, três... Temos seis... Cinco pedras! E... Está aqui outra pedra! Ok! Não posso apanhar mais pedras! Eu não sei como é que eu faço isto então! Se eu não posso apanhar pedras, como é que eu... Apanho seis pedras! Eu não sei como é que isso funciona! Ahn... O que é? O que é aquilo? What? Esta árvore parecia tipo um cão! Eu estava a ver! Será que... Está um coelho! Se calhar era o coelho! Estava a fazer conversão! Anda cá! Eu preciso de comida! Ok! Nós só temos tipo um machado! Não sei se nós podemos fazer muita coisa com ele! Vamos tipo equipá-lo! E agora... Eu preciso de comida! Eu acabei de despenhar-me! Estou aqui há uma hora! Mas já estou com fome! Aquela... Aquela larica! Não! Toma! Eu não sou muito bom com isto! Eu vou, provavelmente, matar mais rapidamente a mim do que o coelho! Eu peço desculpa! Eu não posso matar o coelho! Eu não tinha coragem! Nós podemos atirar uma pedra! Uma tartaruga! É mais fácil de apelhar uma tartaruga! Por favor, não me mordas! Eu sou novo nisto! Eu sou novo! Nós não podemos matá-la! Ou podemos? Olá! Olha por isto! É tão lindo! É! É! Esta parte faz... Ah! Eu peço desculpa! Eu não sabia que isto... Ok! De certa forma... Obrigado! Eu preciso da comida, pessoal! Eu preciso da... Espera! Nós comemos assim? O coelho veio ter comigo! Iuuu! Iuuu! Cabeça! O que é isto? O que é isto? Sai daqui! O que é isto? O que é isto? Isto é muito macaco... Eu sei que... Nós estamos tipo... A despenhar-me-nos há uma hora atrás... Mas vamos ter calma! Só a partir das tipo... Das três semanas é que começamos a matar animais e andar com a cabeça deles! Está aqui outra tartaruga! Ok! Eu prometo que não vou matar outra tartaruga, pessoal! Eu prometo que não vou fazer isto! Nós devemos fazer o nosso abrigo... Para depois ter... What? Ah! Ok! Será que nós conseguimos matar isto? Heeeeh! Ok! Eu não vou conseguir matar isto! Depois não! Conseguimos! Yes! Ok! Temos duas comidas! Heeeeh! Não! Ok! Nós precisamos da comida, pessoal! Nós precisamos da comida! Em tempos de necessidade... Até um lagarto sabe a pato! Como se chama... What? Isto é... Isto é os homenzinhos daqui, pessoal! Não! Eu peço desculpa! Que essa tua tartaruga é de volta! Eu devolvo-te a tua tartaruga! Ah! Eu não estava à espera que eles me atacassem? Já? Ok! Sabia que isto tinha inimigo! Temos um walkie-talkie! Podemos fazer... Ah! Porque eu sei que nós podemos jogar com outras pessoas! Talvez se isto é uma série eu faça isso! Ah! Portanto deixem-me gostei! Ah! Vamos fugir daqui rapidamente antes que me matem! Ah! Está ali a outra parte! Vamos tentar ir lá! Até porque eles não conseguem nadar! Certo? Eles não conseguem nadar! E não conseguem alcançar aqui! Vamos ver se o Timmy está ali! Eu... Penso que não! Não! Eu... Quero acreditar pessoal! Eu não sei se era isso ou não! Mas aquele homem vermelho! Deve ser o chefe! O líder daquelas coisas! Nós vimos ali! Ok! Isto não dá para apanhar! Temos aqui alguns itens! Ah! Ok! Está aqui o piloto! Isto pode ser importante pessoal! Isto é o quê? É um... Placa de circuito! Isso é ótimo! Oh! A mulher de uma estrela de cinema morre! Uma estrela de TV! Eu não sei nem... Oh! Flare Gun! Nós temos uma Flare Gun! Oh! Venham-se meter comigo agora! Idiotas! Haha! Não sou eu nada! Temos ali também outra placa de circuito! Deve ser útil! Ótimo! Ok pessoal! Eu acho que nós estamos preparados! Não estamos nada! Eu estou ali a nossa... A andar! Eu acho que nós podemos tentar fazer isto... De isto a nossa base! Eu não tenho a certeza! Eu vou só colocar tipo machado! Para não gastar aquilo! Eu acho que vocês não iam querer que eu gastasse aquilo! Certo! Ok! Isto não dá para abrir! Não dá para abrir! Eu posso fazer uma fogueira aqui? Como é que eu... Ok! Vamos craftar aqui alguma coisa pessoal! Precisamos... De alguns... Vamos aqui ver! Encontra o time! Esta é a lista de coisas a fazer! E coloca um acampamento! Vamos fazer um acampamento rápido! Eu só não sei a como! Mas... Não há de ser nada! Cá está! Barcos! Podemos fazer um barco! Podemos fazer outro barco! Eu só precisava de fazer uma coisa assim bem pequena! Não! Isto! Isto não me parece seja necessário realmente! Podemos colocar isto aqui! Ah! Ah! Ok! Mas nós precisamos dos itens para fazer! Eu não sei bem como é que funciona pessoal! Eu vou estar a... Oh! Não! 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 Eu não sei bem como é que isto funciona pessoal! Eu estou com algum receio daqueles homens desnudados! Porquê que estão homens nos atrás de mim? Não sei! Não faço ideia! Ah! Eu posso fazer isto! Cá está! Isto eu devo... Conseguimos! O que é que eu faço agora? Precisamos de mais coisas espanhói! Exatamente! Precisamos de mais madeira e de folhas! Eu sabia isso! Não sabia nada! Ok! Apanhámos folhas? As folhas estão a desaparecer à minha frente! Ok! Ok! A sério? Agora! Agora! Conseguimos! Conseguimos! Estamos a conseguir folhas! Nice! Ok! Só precisamos de madeira agora! Uma madeira! Por favor! Uma madeira! Acho que já temos tudo o que nós precisamos pessoal! Basta colocar aqui, exatamente, várias folhas! Que é isso? E vamos... Pegar fogo! Nossa! Primeira lareira! Ok! Agora colocamos comida! Certo? Eu preciso colocar a minha comida lá! Exatamente! Ah! Vou terminar por aqui pessoal! Neste primeiro vídeo! Lá está! Eu não faço ideia! Posso tirar isto? Exato! Ahá! Se vocês querem ver mais, se quiserem já sabem! Esmaguem o gostei! Eu... Lá está! Eu vou aprender mas é um género de survival e tem um final! Vamos tentar salvar... Tchau! 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 Tchau!